Foi numa festa outro dia Que eu te encontrei a dançar Namoradinha de infância Sonhos da beira do mar Você me olhou de repente Fingiu que tinha esquecido E com sorriso sem graça Me apresentou ao marido E o resto da noite não sobrava ver Se teus olhos me olharam, fingiram não ver No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor Pra me beijar precisava Ficar na ponta dos pés Eu tinha então oito anos Mas te menti que eram dez Lembro você orgulhosa Da minha calça comprida Vinhamos juntos da escola Sem qualquer medo da vida E o resto da noite não sobrava ver Se teus olhos me olharam, fingiram não ver No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor Sábado tinha dinheiro Pra te levar ao cinema Onde com medo pegava Tua mãozinha pequena E o resto da noite não sobrava ver Se teus olhos me olharam, fingiram não ver No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor E o resto da noite não sobrava ver Se teus olhos me olharam, fingiram não ver Se teus olhos me olharam, fingiram não ver Se teus olhos me olharam, fingiram não ver No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ave Maria Dá-nos a luz eternamente Leva até Deus a nossa prece Não há dezembro sem o teu olhar A mão dos filhos que cantam Natal No céu imortal Ora, muito boa tarde. O meu nome é Paulo. Como é que vocês estão? Estamos a chegar à época do Natal Talvez a época mais bonita do ano E comigo hoje está o Padre Marinaldo Um homem que eu conheço há pouco tempo Mas aquilo que tenho visto é uma excelente pessoa Olá, Padre Marinaldo. Como é que vai a vida? Olá, Paulo. Tudo bem? A vida vai indo muito bem Também gostaria de saudar a todas as igrejas que nos ouvem Através desse meio muito importante de comunicação Que é o rádio, mas aqueles que nos ouvem online É verdade. E está muita gente a ouvir este programa no online E por volta da uma hora Vamos ter aqui a belíssima cantora Lídia Sousa Que nos vai falar das últimas canções do último álbum que ela fez E aqui no fundo vocês estão a ouvir Ave Maria Que é uma canção da Romana Uma senhora que tem uma voz espetacular E vamos continuando a falar aqui com o Padre Marinaldo Porque ele vai ter muita coisa para nos contar E também vai falar a respeito dos 20 anos Que já é padre Maria, graças aos céus Maria, graças aos céus Ave, ave, da luz Deus, dá-nos a tua luz O mundo que cabe em teu sorriso Abre aqui Aumenta uma estrela a brilhar Nasceu aqui A nossa alegria Oh Mãe As trevas ilumina Ave Maria Ave Maria Amém. 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 Aleve o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuide do meu coração, da minha vida. Ai, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuide do meu coração, da minha vida. Ai, do meu destino, do meu caminho. Cuide de mim. Sempre que o meu pranto chegar. Ponha sobre mim, suas mãos. Aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir. Madericórdia, oh perdão. A cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, oh mãe. Tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés. Estendem a nós, vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuide do meu coração. Cuide do meu coração, da minha vida. Ai, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão Cuide do meu coração E a minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuide de mim Cuide do meu coração E a minha vida Do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuide do meu coração E a minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuide de nós Nossa Senhora, me dê a mão Cuide do meu coração Ora, muito bem, mais uma vez, estamos aqui e com muita alegria. Vamos estar aqui até às duas e meia da tarde. Vejam lá bem. Um programa longo. E está aqui connosco o Padre Marinaldo, que eu... Aliás, ele é que teve ideia. Ele disse-me assim, Paulo, não se acaba com o rádio. Se eu puder-te ajudar, eu ajudo-te. E pronto. E foi isso que ele me disse. Apesar de ele ser um homem muito ocupado. Ele agora tem mais uma igreja para fazer a missa. E bem longe daqui. Mas, de qualquer maneira, eu lhe falar. Padre Marinaldo, fale-me um pouco de si. Um pouco da sua vida. E fale-me dos 20 anos de Paraco. Já lá vai. Faz hoje, não é? Faz hoje 20 anos. Sim, vai ser, na verdade, vai ser dia 17 de dezembro. Mas a festa vai ser amanhã. Com uma celebração solene, festiva e, depois da celebração, um almoço de confraternização e de convívio com pessoas da paróquia e pessoas de outros lugares no nosso salão da igreja a partir de uma hora da tarde. E, bom, são 20 anos de padre. 20 anos trabalhando pela igreja, trabalhando com as pessoas, trabalhando pelas pessoas. E 10 anos aqui no Canadá desses 20 anos. Porque eu cheguei no Canadá em 2005. E, quando eu cheguei aqui, foi para trabalhar justamente com portugueses. Com pessoas imigrantes que, como a gente sabe, todos os imigrantes portugueses, quando vieram a Portugal, aonde quer que se estabeleceram aqui no Canadá, sempre trouxeram consigo os valores religiosos, trouxeram consigo a cultura religiosa, trouxeram consigo a sua fé e, aonde se estabeleceram, continuaram a praticar a sua fé na maneira de expressão que tem a religião, como você muito bem sabe, dentro da cultura portuguesa. E o interessante é que aqui no Canadá, aonde chegaram também, procuraram logo se organizar e construir igrejas, como temos aqui em Vitória, a nossa igreja portuguesa, construída pelos portugueses. Eu, quando cheguei, cheguei a Edmonton, também, aonde tem uma belíssima igreja portuguesa, uma comunidade portuguesa. E, depois de 8 anos lá, fui convidado a vir para Vitória. E já estou aqui há mais de um ano e meio. Quer dizer, durante esses 20 anos de padre, posso dizer para você que 10 anos desses 20 anos estão dedicados aos portugueses. Pois, e é bom ter aqui uma pessoa como você, uma pessoa aberta e simples. E eu agradeço a Deus e agradeço por você estar aqui com a gente. Mas, durante os 20 anos que passou aqui, há quantos anos é que disse que estava aqui? Aqui em Vitórias. Eu cheguei aqui em junho do ano passado, agora é para um ano e seis meses. Faz um ano e seis meses. E Edmonton teve quantos anos? 8 anos. 8 anos. Saudades do Brasil. Bem, você tem saudades de Portugal, logicamente, porque... É a minha terra natal. Então, não há que se discutir, não é? Nós somos sempre voltados às nossas raízes, não é? Acho que, por mais que a gente passe muito tempo fora do país que a gente nasceu, você traz as suas raízes impregnadas no seu ser. Não tem como você tirar as suas raízes de você. E eu acredito que se alguém tentar fazer isso, é como se estivesse matando uma parte daquilo que se é como pessoa. Portanto, as nossas raízes sempre estão em nós e nós sempre queremos voltar às nossas raízes uma vez ou outra. E quando não estamos diretamente naquele solo onde estão as nossas raízes, então você tem uma coisa que acompanha, que é a saudade do lugar de onde você vem, das pessoas que você tem lá, que você conviveu, que você tem amizade, das pessoas que você gosta, da maneira de vida que você tinha e também daquilo que você fez, seja como padre, seja como pessoa, o que quer que você faça. Então, isso é indiscutível. Saudade é uma coisa que existe, vai sempre existir e é aquilo que te traz o sentimento de tudo de bom que você viveu. Então, vamos falar aqui um pouco a respeito. Quando você nasceu, cresceu no Brasil, com que idade você tinha quando começou a pensar, bem, eu tenho a vocação para ser padre ou quer ser padre? O que é que mudou aí? Talvez você não vai acreditar nisso, não é? Mas eu comecei a pensar em ser padre quando eu tinha uns 10 anos de idade. E tanto foi que eu comecei a pensar nisso e quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui para o seminário. Fui para o seminário. Muito cedo. Muito cedo também, sem muito saber o que era ser padre, sem ter uma definição daquilo, mas eu fui com 13 anos. É claro que depois tudo amadurece enquanto você está ali se preparando, enquanto você está ali vivendo aquela realidade de amadurecimento. E tudo também vai se tornando claro. Tudo também vai fazendo com que você possa discernir por aquilo que você quer. E também pode ser um tempo onde você diz assim, bom, não é isso do que eu quero, então vou fazer outra coisa. Então esse é o tempo da decisão, do discernimento. Amanhã, então, vai haver uma festa na igreja portuguesa aqui em Vitória. São todos convidados ou toda a gente pode ir? Olha, para a missa, para a missa são todos convidados, não é? Sim. Agora, para o almoço parece que já não tem mais como ir, porque está definido... Está esgotado já, o salão esgotado. Está definido, as pessoas já prepararam, então para o almoço já não tem mais jeito, mas para a missa todos estão convidados. E para as pessoas que querem dar um abraço, o Padre Marinaldo... Pode me dar um abraço depois da missa. Pode lá ir e dar um... Sim, durante a missa não vale a pena. Não vale a pena. Depois da missa, sim. Ou mesmo que não pode ir à missa, pode me dar um abraço antes. Mas, digo assim, quer dizer, também pode dar um abraço depois do almoço, não há problema, que acredito que vai ter uma pequena celebração no salão da igreja, que também não é só o almoço, mas é um momento de falas, de coisas que vão acontecer. Claro, claro. Bem, vamos para mais uma música e depois voltamos aqui com a presença do Padre Marinaldo, que está aqui a fazer companhia e espero que vá fazer companhia durante muito tempo também aqui neste programa de rádio. Vamos ouvir aqui uma canção de Ana Malhoa, que já tive o prazer de falar com ela, e até é vizinha do meu pai. Chama-se Ana Malhoa e a canção do Natal, Então é Natal. Então é Natal O que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do louco Do amor como um todo Então bom Natal O ano novo também Que seja feliz quem Só ver o que é o bem Então é Natal Do inferno e do céu Do rico e do pobre Do rico e do pobre Então é Natal Então é Natal E o que a gente vê Então é Natal O ano termina E começa outra vez E começa outra vez E começa outra vez Eu também Que seja feliz quem Sober o teu bem Então é Natal 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 I O ano termina O ano termina Ora muito bem Estamos aqui com o Padre Marinaldo Fazendo-nos companhia E se vocês quiserem ouvir o programa de rádio Amanhã gravado Já sabem que A nossa página foi abaixo O radiobc.net Foi abaixo Agora temos outra Que é assim É radiobc. Pois é um C Um O Um M Um L E um I Conley Pois .com Portanto radiobc.conley.com E está lá Portanto Tudo e mais alguma coisa Que vocês quiserem saber A respeito da comunidade portuguesa De Vitória e de Vancouver E também a respeito Dos programas de rádio E vamos continuar aqui Com mais Uma Uma conversa animada Aqui que eu tenho Com o Padre Marinaldo E agora que estamos na época Do Natal O que é que representa O Natal? O que é O Natal? Bem Paulo O Natal em primeiro lugar Para o cristianismo Representa Não Eu penso Não representa Mas realmente é Não é? Realmente é A prova Mais concreta É a prova Mais eficaz Do evento Da encarnação De Jesus Quer dizer Por que que a gente Celebra o Natal? Porque a gente Em primeiro lugar Lembra esse momento Quando Cristo Veio Na nossa história Nasceu Como um de nós Esteve no nosso meio Como um de nós Embora Seja Deus O momento O momento Onde ele entrou Na nossa história E isso Para a igreja É uma verdade Teológica Que se chama A verdade Da encarnação Quer dizer Se não tivesse Essa encarnação De Jesus Se não tivesse Como diz o evangelho Jesus Que assumiu A carne humana Que se fez um de nós Se não tivesse essa verdade O cristianismo Não seria Um cristianismo Que Não seria uma religião Que Que se diferencia Das religiões Porque você vê Nenhuma religião Das religiões Que temos Das grandes religiões Nenhuma delas Diz Que Que Jesus Ou que Deus Se faz Homem Que Deus Assuma uma carne Somente o cristianismo Fala dessa verdade Somente o cristianismo O cristianismo Fala dessa realidade Não é Porque Para as religiões Da humanidade As grandes religiões Deus Não pode ser Homem Não pode ser humano Porque Seria como se dissesse Que Deus Tem fraqueza Mas o cristianismo Diz Deus Se faz homem Em Jesus E isso não é Ser fraco Isso é Ser alguém Que quer Ser igual Ao ser humano Para mostrar Ao ser humano Até onde vai O amor Que ele tem Por nós Quer dizer É uma maneira De mostrar o amor Uma maneira Sem medida Porque Nós não conseguimos Mostrar o nosso amor Sendo igual Ao outro Não é Naquilo que ele é E Deus Mostra o seu amor Através do seu filho Sendo aquilo Que é Cada ser humano Todo ser humano Aquilo que é Ou seja Vivendo Os desafios Que cada ser humano Vive Vivendo os conflitos Mas também Vivendo a graça A glória E claro Não viveu O pecado Porque Deus Não tem pecado Mas Pode Fazer com que O ser humano Fosse também Mais divinizado Com essa igualdade Muito bem Para todas as pessoas Que querem Ouvir E ir à igreja católica Ouvir o padre Marinaldo Qual é o horário Portanto Das missas Ao sábado E ao domingo Durante a semana O que é que As pessoas podem Aquelas pessoas Podem ir então À missa Então Na igreja portuguesa Nós temos Horários de missas Durante a semana Que De terça À sexta-feira Que são Às seis horas Da tarde E Depois Essas missas Elas são Terça-feira Elas são Em inglês Mas na quarta Em português Na quinta Em inglês E na sexta Em português No sábado A missa é às sete Mas é em inglês E no domingo Às onze e meia Da manhã Em português E para aquelas pessoas Que estão a ouvir-nos No suco também Que eu sei que também Há portugueses Viver no suco E não só portugueses Também em inglês So if you wanna go To To The Catholic Church And Assist Father Marinaldo On suco You go in there too Aquelas aqui O programa lá No suco Aquelas aqui Que é a missa No suco Que é a paróquia Santa Rosa de Lima O San Rose of Lima Oh Eu sei Que isso Fica no other point Other point road Não tô enganado Townsend Townsend road Townsend Townsend Oh sim Townsend Também Foi em Tava enganado Townsend road Exato Então a missa lá Claro A comunidade lá É inglesa É canadiana A missa lá É sempre Quatro horas da tarde No sábado E aos domingos Às nove horas da manhã E toda quinta-feira Às dez e meia Então Olha Se vive Para aquelas Paragens Por que não Ir escutar O Padre Marinaldo Hoje Às quatro da tarde E o tempo hoje Não está assim muito bom Pai não Está assim Muita ventania Muita chuva Bem Vamos a ver mais uma música Depois voltamos Mais uma vez Com o Padre Marinaldo E esta música Foi mandada Ontem Não Há poucos dias Talvez Três ou quatro dias atrás Pela Lídia Sousa Que vai estar com a gente À uma da tarde Diretamente de Toronto Então aqui está Glória ao Redentor Da Lídia Sousa O sino tocava Tocava Ao longe se ouvia O mundo esperava Esperava Nascer o filho de Maria Na pequena aldeia Muito povo se juntava E à luz da candeia O povo unido rezava Cantai comigo Cantai Um cântico sem igual Cantai Cantai Comigo Cantai Um cântico De Natal 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 Nasceu O rei Salvador Natal 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 Glória ao Redentor Alegria 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 Anunciei A magia Do seu amor divino Cantai Cantai Comigo Cantai Cantai Un cântico de Natal 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 Nasceu O rei Salvador Natal 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 Glória ao Redentor Natal 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 Glória ao Redentor Natal 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 Ora, muito bem, então hoje vamos ter um dia de chuva, com a temperatura a chegar aos 9 graus positivos. Amanhã vai estar um dia de aguaceiros, portanto, chuva de vez em quando, já é sempre melhor que hoje. E na segunda-feira vamos estar com sol e com 9 graus de temperatura positiva. Padre Marinaldo, você já nos explicou aqui várias coisas da sua vida e dos 20 anos da sua carreira. O que é que você gostava de fazer agora, sei que tem 48 anos, o que é que você gostava de fazer a partir de agora? Qual é, sei lá, aquilo que você mais gostava de fazer na sua vida que ainda não fez? Bom, como padre você não tem uma vida onde você tem tantas coisas a fazer fora da sua... Quer dizer, fora daquilo que você exerce. Bem, eu quando fui para o seminário, eu queria ser missionário, não é? E eu queria ser missionário porque eu queria sair para pregar o evangelho, para trabalhar como missionário numa nação que não fosse a minha. Bem, não sei se foi isso também que me trouxe ao Canadá e acabei vindo aqui. Por hora, o que eu penso em fazer é cumprir o contrato que eu tenho com a Diocese de Vitória, porque eu vim aqui através de um contrato, não é? Uhum. E, então, quando eu vim aqui, vim sabendo que era para trabalhar aqui na Diocese de Vitória, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é a paróquia portuguesa. Uhum. A princípio era isso, mesmo que agora, recentemente, então houve essa proposta de assumir outra paróquia e de ajudar também, porque há uma falta de padres aqui. Nesta região. É uma coisa, talvez, que eu já estive ponderando isso, o que eu gostaria de fazer, ainda mais para frente, não agora, exatamente. Sim, daqui a uns anos, sim. Daqui a uns anos, mas eu gostaria de fazer um trabalho voluntário num país aí desses que precisa de trabalho humanitário. Voluntário como padre mesmo, não é? Exato, exato. Mas, assim, e fazendo mais do que só sendo padre, né? Mas gostaria de ir trabalhar numa situação dessa. Uhum. Eu fiz essa pergunta porque eu conheço um padre em Lisboa, que é o padre Souza, que disse que quando se reformar, entre aspas, porque reforma, como nós falámos há pouco, não é para um padre, porque um padre é sempre padre até o resto da sua vida. Mas eu disse que quando sair, portanto, já não conseguir fazer mais missas nem palestras, gostava de ser voluntário na África, foi o que eu me disse. Gostava de ir para a África e ser voluntário e falar com as pessoas a respeito de Deus e da... É, independente de ser na África, pode ser... Pode ser qualquer, exato. Mas, assim, como vocês dizem, a reforma ela vem pela idade, não é? Mas também a reforma vem porque significa assim, você não vai precisar de alguém que está ali pagando, não é? Para você se manter como pessoa, para você ter as suas necessidades básicas satisfeitas. Então, a reforma, a reforma te dá essa independência. Você pode estar lá, você não está dependendo de alguém que lhe pague para você se manter. Então, por isso que entendo a questão depois da reforma. Na verdade é isso, né? Porque, infelizmente, ou felizmente, talvez, você tem que ter meios para você se manter, para você... Para você ter... Viver o dia a dia, é claro. E, por agora, eu preciso estar ligado a uma diocese, preciso estar ligado a uma paróquia, por agora. Mas, é exatamente o dia que chega o momento que você não precisa mais estar ligado a uma paróquia, a uma diocese, ou menos para ter essa subsistência. Você pode dizer assim, agora eu posso fazer uma coisa mais livremente, não é? Não importa onde é que você esteja, não é? Desde que te dêem comida e bebida para você se manter, o resto você pode ter uma reforma que vá te providenciar isso, né? Agora eu vou falar assim um bocadinho fora do padre. Tranquilo, você pode falar o assunto. Obrigado. Eu sei que você é uma pessoa simples e gosta de falar. O que você gosta de falar? Você gosta de caminhar? Gosta de ver um filme? Gosta de jogar a bola? Pois é, você sabe que jogar a bola, a gente diz no Brasil, agora eu já pendurei as chuteiras, né? Pois é, eu joguei bola, mas nunca fui um grande jogador. Joguei bola quando estava no seminário, até um pouquinho depois de papo, mas já isso não é mais... Eu gosto de futebol, acompanho, mas já há muito tempo que eu não dou um chute numa bola, né? Mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de cinema, exatamente, eu gosto de cinema. Às vezes aqui, talvez em Vitória, me falta companhia pra ir ao cinema, porque você sabe que é uma coisa que a gente... Não tem muita graça fazer sozinho, porque às vezes você quer conversar sobre o filme. Claro, claro. Eu gosto de cinema, sim. Exato. Gosto de teatro, gosto de concertos, né? Gosto de orquestra, né? Gosto de ópera. Ah, é bom, bom. Essas coisas. São coisas que eu gosto de fazer e, claro, né? Gosto de caminhar. Aqui em Vitória, no verão, é muito bom, você pode caminhar. Agora, nesse tempo assim, você não... Se bem que as pessoas fazem do mesmo jeito, mas assim, quem não é nativo daqui fica meio recolhido dentro de casa, não é? Exato. Mas eu gosto disso. É muita coisa. Gosto também de viajar. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Sim, sim. Eu também gostava de fazer muita coisa. Já joguei a bola, já fiz muita coisa na vida. Mas agora, com os 53 anos, sabe o que é que eu gosto mais de fazer? Parece... Até dá para rir, mas gosto muito de comer. Adoro. Dê-me um bom prato de comida à minha frente e eu adoro. E uma... Um bom vinho. Também gosto. Olha, é uma coisa que você está dizendo aí, né? Comer é uma coisa boa. Principalmente quando é um prato bem feito, né? Com uma garrafa de vinho que é apropriada. Eu acho que vinho, queijo e pão é uma coisa assim que vai em qualquer momento. Exato, exato. Veja lá qual for. É, exato, exato, exato. E com uma boa companhia para falar e trocar. Não. Eu gosto muito de conversar sobre política também. Política? Exatamente. Oh! Eu não sabia. Eu não sabia que há um padre assim que gosta de falar de política. Mas... Tens os microfones abertos se quiser falar de política. Eu, às vezes, tenho algumas discussões, mas são dentro da política brasileira, né? E, assim... Porque é aquilo que eu falava. Você está ligado às suas raízes. Você está acompanhando o que está acontecendo, né? E eu acho que... E, às vezes, quem está fora do seu país, né? Como você está fora do seu... Sim, sim. Às vezes, você está mais informado sobre o seu país do que quem está lá dentro. Evidente. Porque, quando você está fora do país, você aprende a ver o país de fora. E quem está dentro não vê as coisas que você vê. É interessante isso. É interessantíssimo. E, às vezes, você vê coisas que, para você, as coisas estão erradas, não é daquele jeito. E as pessoas estão na realidade e, para eles, está tudo bom. Aquilo está tudo uma maravilha. E não é verdade. As pessoas têm que aprender a ver as coisas de fora. Por isso que, quando as pessoas veem a gente também de fora, eles têm mais um olhar crítico para dizer a gente as coisas que estão erradas, né? Exato. Porque a gente se acostuma com a gente mesmo. E a gente, às vezes, dentro do país, a gente se acostuma com as coisas. E a gente acha que tudo está bom. Que tudo está bom, a beleza. E não é verdade. Às vezes, a coisa é uma porcaria. É, mas é evidente. Como é que se chama a presidente do Brasil? Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Numa palavra, como caracteriza a Dilma Rousseff? Numa palavra? Numa palavra. Se encontrar-se uma palavra. Desgoverno. E o presidente Lula? Numa palavra? Populista ao extremo. Seram duas. Já foram duas palavras. O presidente Lula teve duas palavras. Você sabe que populismo estraga um líder político, não é? Populismo. Sim. Porque floreia as coisas e faz as coisas ser tudo um mar de rosas quando não é. Sim, sim. Exato, exatamente, exato. Mas os políticos são mesmo assim. O político normalmente é populista, não é? Caso contrário, não vai lá nenhum. Eu acho que o político tem que ser popular, não populista. Você sabe que em português faz muita diferença. Sim, 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 exatamente. Porque nós assomilhamos popular a populista, é evidente. Mas o político hoje em dia, é muito mentiroso e procura mais o que é bom para ele do que o que é bom para o seu próprio povo. E isso vê-se de todo um lado. Isso vê-se, não se vê só em Portugal ou no Brasil, aqui no Canadá. Temos casos com os senadores que se passaram em Otávano, agora, que vieram saber que estavam a tirar dinheiro e dinheiro fora dos cofres de Portugal, de Portugal e do Canadá. Eu acho que, eu só, não sei, eu posso ser ingênuo nesse sentido, mas eu acho que só há uma diferença entre os políticos do Brasil e do Canadá. Qual é? Aqui, talvez, no Canadá, eles tirem mil ou milhões. Agora, no Brasil, eles tiram bilhões. Você entende? Pronto. Entendo, claro que entendo. A corrupção existe, não é? Mas ela, no Brasil, está fora dos limites. Aquilo é corrupção de país rico. E será que vai haver salvamento para aquele lindo país, o Brasil, ou será que vamos continuar sempre com o Brasil? Olha, eu falo para as pessoas, eu acho que quem salvou o Brasil são as pessoas com aquilo que elas são e com aquilo que elas fazem. Mas eu sou muito pessimista. Eu acho que nem deveria falar isso, mas eu sou muito pessimista em relação à classe política, em relação ao tipo de político que a gente tem. É só isso que eu digo, sou muito pessimista. Eu não acredito neste tipo de gente. Agora, eu acredito no potencial humano, naquilo que as pessoas fazem, nas iniciativas que as pessoas tomam, nas coisas que as pessoas organizam, no potencial que as pessoas têm. Eu acredito nisso. Mas, quando falo assim, classe tal, ou classe política, eu tenho o meu pé atrás. E essas são as palavras do Padre Marinaldo. E vamos por mais aqui uma música. Eu estava à espera que o Álvaro Mendes me telefonasse, porque eu disse que ia me telefonar. Não sei se ele está atrasado ou não. Mas, por volta da uma da tarde, vamos estar aqui com a Lídia Sousa, diretamente de Toronto. E, mais uma canção, a todos um bom Natal, como estamos a chegar perto do Natal. Porque não? Desejar a vocês todos um bom Natal. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal. Desejar um bom Natal para todos nós. Desejar um bom Natal para todos nós. Desejar um bom Natal. Desejar um bom Natal para todos nós. 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 e também para uma boa tarde para todos os ouvintes aproveito antes de mais o Sr. Padre Marinaldo os meus parabéns pelos seus 20 anos de sacerdote, ou seja, de padre é pena não estarmos juntos e celebrar com um copinho de vinho talvez se houvesse ainda melhor esta celebração dos seus 20 anos Muito obrigado pela saudação, Álvaro é um prazer também falar com você, ou ouvido também através da rádio logicamente seria um bom encontro ainda mais quando tem um copo de vinho para a gente poder brindar o momento Pode combinar um dia com o Paulo e fazer-nos uma visita aqui a Vancouver Sem dúvida será um prazer eu deixo essa bola com o Paulo ele pode organizar isso Sim, mas tem que ter a sua confirmação para se deslocar exato se ele me diz e a data coincide com uma data que eu possa ir não há problema Com certeza Diz Álvaro, vai falando Álvaro Sim, sim, eu estou aqui pronto, eu não quero adiantar muito porque sei que também tens alguém que vai ligar-te de Toronto, acho eu, não é? Sim, sim, exato, é a Lídia A maneira que eu só queria desejar ao Sr. Padre e ao Paulo e à família assim como todos os ouvintes desta rádio um feliz portanto, um Natal muito feliz com muita paz e um ano cheio de prosperidades e mais uma vez os parabéns também ao Sr. Padre e é realmente com muita alegria que acho eu que os ouvintes veem o Sr. Padre aí neste programa de rádio porque dá-lhe um dá-lhe uma mais-valia ao programa como o Sr. Padre disse a nossa cultura a cultura portuguesa que nós vivemos com essa cultura e ao estarmos fora do nosso país gostamos de dar continuidade a ela e não só também na parte religiosa mas também na parte da língua portuguesa que é muito importante Ô Álvaro como é que se chama-se o padre aí da igreja de Portugal O padre daqui chama-se Leonardo Conhece? Conhece o padre Leonardo? Não, eu não o conheço penso que falei com ele uma vez por telefone mas não o conheço Olha, temos que combinar com a Linda e fazer uma cantarada com o padre Leonardo Sim, sim O padre Marinaldo Tu e eu Fazemos uma fazemos uma uma festa Prontos? Fica combinado Está bem Ok Álvaro Muito obrigado Pronto, uma vez mais um Natal muito feliz e continuam a ouvir este programa magnífico assim como também em Portugal no coração e em Vancouver amanhã às 17 horas hora de Vancouver Um abraço Adeus e um Feliz Natal Obrigado Muito obrigado Prontos? Infelizmente o padre Marinaldo tem-se que ir embora porque ele também vai fazer missa no suco e tem que passar pela casa ainda Padre Marinaldo foi uma grande alegria e muito obrigado por estar aqui e espero que isto vá acontecer muitas e muitas vezes Olha Paulo eu agradeço ao momento de estar aqui e eu lhe digo uma coisa eu posso fazer isso com você algumas vezes sim para mim é um prazer vir aqui e também peço que é a maneira como a gente que a gente tem de alcançar as pessoas que a gente não vê ou que a gente não fala com elas essa é a maneira de alcançar as pessoas então eu agradeço o convite de qualquer forma agradeço o momento de estar aqui e espero que a gente possa ter essa como se diz essa camaradagem para podermos talvez trabalhar juntos claro no meio de comunicação que é tão importante que você vê que apesar de toda a modernidade que a gente tem de todos os meios de comunicação que a gente tem hoje das mídias sociais você vê que o rádio nunca cai de moda nunca cai de moda é verdade porque é uma coisa que todo mundo tem toda a gente tem acesso todas as pessoas ouvem seja onde quer que estejam e eu penso que hoje a internet ela veio só para melhorar esse alcance da comunicação e mudar a maneira de fazer comunicação Padre Marinel muito obrigado espero que regressamos aqui daqui a poucas semanas estamos aqui outra vez os dois e olha um bom dia para si e uma boa viagem até ao suco ok muito obrigado e eu desejo um bom final de semana a todos como também um feliz natal e não se esqueçam de irem à missa às 11h30 no domingo se quiserem adeus estou tão feliz é mais um natal vou ter-te aqui pois tu vais voltar eu vou sorrir outra vez e só chorar no final até ao outro natal só o menino Jesus vai acalmar esta dor até que a noite de luz traga outra vez meu amor mas hoje tenho-te aqui é maior prenda meu bem para quem vai ficar sem ti até ao natal que vem estou tão feliz é mais um natal vou ter-te aqui pois tu vais voltar eu vou sorrir outra vez e só chorar no final estou tão feliz é mais um natal vou ter-te aqui pois tu vais voltar eu vou sorrir outra vez e só chorar no final até ao outro natal só a esperança que Deus dá me vai fazer me vai fazer sofrutar até que a noite de paz traga quem eu quero amar cada natal é assim voltas e logo te vais por isso peço sem fim natal natal todo ano mais estou tão feliz é mais um natal vou ter-te aqui pois tu vais voltar eu vou sorrir outra vez e só chorar no final estou tão feliz é mais um natal vou ter-te aqui pois tu vais voltar eu vou sorrir outra vez e só chorar no final até ao outro natal estou tão feliz é mais um natal vou ter-te aqui pois tu vais voltar eu vou sorrir outra vez e só chorar no final estou tão feliz é mais um natal vou ter-te aqui pois tu vais voltar eu vou sorrir outra vez e só chorar no final até ao outro natal